Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo, um vídeo simples, mas que eu resolvi gravar com o maior carinho pra vocês. Tomara que esteja ajudando esses vídeos rápido, tá bom? A pessoa que fala rápido, mas eu vou tentar melhorar. Vamos começar, minha gente, pelo erro. Antes de fazer esse aqui que eu tô fazendo, o ideal seria ter passado uma camadinha bem fininha de chantilly. Isso serve pra quê? Pra quando você for espatular, não ficar saltando pedacinho de bolo. Apesar que a nossa massa de bão de ló, é raro acontecer isso. Geralmente acontece isso com massa manteigada. Mas a gente corta o mal pela raiz e vai logo fazendo o que tem que fazer. Bom, apliquei, depois tirei essas ondas que ficou do bico perlé, né, com o qual a gente aplicou nosso chantilly. E vou alisando ali o topo, empurrando o excesso pra lateral. Tá vendo que vem uns pedacinhos pra fora? Passa um dedinho ali, um centímetro. Beleza. Em seguida, eu vou vir alisando com essa espátula que eu tenho, alisador. É um quintzinho bem simples que eu comprei, gente. Acho que foi 75 ou foi 108, não me lembro. Mas ele é bem simplesinho mesmo, tá? Depois a gente tira essa quininha. Existe como você deixar a quina imperfeita ou a quina perfeita. A imperfeita é aquela que sobe um pouquinho. Mas, gente, é um pouquinho. Por isso você tem que estar analisando, 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 voltando. Quando sobe aquele pouquinho que a quina é imperfeita, que você pode pintar, enfim. Nesse caso de hoje, eu não preciso de quina nem perfeita nem perfeita. Eu preciso de uma quina. Até porque vai ficar coberta com o chantilly que a gente vai usar, tá? Esse bolo é pra uma garota de... Eu não lembro muito a idade, sei que ela tá saindo da infância, da adolescência, uma coisa assim. 14 aninhos, 12, que eu vejo a garota do outro dia, mas eu não sei a idade exata. Mas acho que 14 anos, tá? Então, ela mandou uma foto que parece com esse bolo. Lembrando que a gente disse pra cliente o quê? Que a gente não faz igual. A gente faz parecido, ou até melhor, né, gente? Que a gente é dessas. Mas a gente não faz igual. Porque conta com o corte do bico, conta com a distura do chantilly, conta com a altura do bolo, com a massa do sessou, com a marca do chantilly, com a marca do bico. Então, a gente nunca fala que a gente faz igual. Essa parte de cima é a parte que eu tô usando em vários bolo, mas calma. A gente vai vir com outras soluções também. Deve ser prática e rápida, né? Feito isso, a gente vai agora com o nosso chantilly. E eu fiz esse chantilly aqui. Eu vou deixar o nome dele na tela ou na descrição do vídeo. Ele é um chantilly bem... Um chantilly não, gente. Um corante, um rosa bem clarinho, mas ele pode ficar escuro também. Então, eu fiz o rosa. E vamos fazer o quê? Com o bico? Um M. A gente vai fazer essas rosetas em cima. Eu tô narrando, né, gente? Ela tá caindo uma má. Tomara que eu consiga. Fazendo a roseta. Espero que fique legal. Porque eu tive que acabei de tirar uma má pra ela. Fazendo a roseta. A gente veio com o bico menorzinho. Escureci um pouco desse... Com o mesmo corante. Escureci um pouquinho. E vou fazer essas rosetinhas pequenininhas, tá bom? A parte da folhinha mais... O nome do bico eu não lembro, gente. Mas eu vou ver o nome dele e coloco pra vocês na tela, tá? A folhinha que vamos fazer em seguida... Eu também não tenho o nome do bico, mas eu vou pegar pra vocês. Era pra fazer um verde mais clarinho. E como eu tinha só um tom de verde, eu pensei assim... Vou colocar um amarelo, né? Pra dar uma clareada. Só que eu fiquei com medo, gente. Perdeu o ponto e coloquei bem pouquinho amarelo. Mas eu gosto da folhinha mais clarinha, tá? Então é isso, galera. Não tem muito segredo, não. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal. Agora eu vou aplicar com a minha bombinha. Sem álcool de cereal. Só ele puro mesmo. Uma misturinha de... Glitter com pó perolado. E vou aplicar. Olha, gente. A cliente adorou. Falou que eu superei a foto. A menina falou... Mãe, não esperava tanto. Não que desmerecesse meu trabalho. Mas é porque como era a comemoração em casa. Esse negócio, essa situação que a gente tá passando agora. Então tá, gente. Esse aqui é o resultado. Lindo. Fofo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se estejam gostando... Vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Como eu já disse em outros vídeos. Eu não tô aqui pra ensinar decoração. Estou aqui pra dividir com vocês alguns vídeos. E pra não deixar o canal parado, né? Nesse mesmo dia, minha cliente comendo esse docinho. Que eu fico com todo o carinho e amor do mundo. Então, meus amores. Eu fico por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Não deixem de se inscrever no canal. Porque vocês vão estar me ajudando e ajudando o canal também. Não deixem de me seguir no Instagram. Eu tô um tempão querendo chegar a 10 mil. E não... Tá demorando. Não vou falar que não tá, né? Mas tá demorando. E é isso. Eu conto com vocês, tá bom? Porque o canal não é nada sem a presença de vocês. Beijos.